Sabe, rapaziada, pra nós aqui da nossa subsédia aqui de São José do Rio Preto, cara, mais um vexame desse time, cara. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, esse técnico tem que ser mandado embora, certo, meu? É inadmissível que segunda-feira o Casales não vai mandar esse cara embora, cara. Porque eu falo pra você, a torcida do São Paulo tá cansada de sofrer. Reclamava do Leco, agora o cara tá 30 dias aí, não vai mandar esse cara embora, cara. É inadmissível, mano, que ele não vai mandar esse Diniz embora. Então, não quer que eu respeito, mano, com a nossa camisa, com a nossa história, porra. Esses caras tá acabando com a nossa história mais uma vez em 2021, porra. Diniz, cuzão, pede permissão! Diniz, cuzão, pede permissão! Diniz, cuzão, pede permissão! Diniz, cuzão, muito respeito pra camisa, tricolor, filha da puta! Muito respeito pra camisa, tricolor, filha da puta! Muito respeito pra camisa, tricolor, filha da puta!